Mais um lançamento em Cileozinho Comigo elas mandam, elas podem Entre em choque Oi, quem não pode Se sacode Comigo elas mandam, elas podem Oi, entra em choque Mas quem não pode Se sacode Meu bonde é o número um Tá no pique do Red Bull Tá com nojão é pra qualquer um É por isso que eu digo pra tu Que comigo ela desce, ela sobe Vem com o estilo lá no camarote Red Bull, Black, Levin e Nove Vem com nós que a firma tá forte E meu bonde não deixa falhar É de dia que a gente trabalha Rádio e noite lá no camarote Nós deixa elas dando risada Comigo elas mexem, elas podem Entre em choque Mas quem não pode Se sacode Comigo elas mandam, elas podem Entre em choque Oi, quem não pode Se sacode Vem a nós Diretamente do Recife Miramada e Olinda